Hora do Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nel Feed. Os pentacampeões do mundo, Roberto Carlos e Gilberto Silva, trouxeram para o Brasil a rede social Stryver. A nova plataforma é dedicada aos fãs de futebol e bloqueia comentários ofensivos. Assunto pro editor do Nel Feed, Márcio Crohn. Recentemente, o ex-jogador Ronaldo criou a Galácticos Capital para cuidar do patrimônio dos atletas. Se uns olham com cuidado para a gestão de fortuna, outros querem cuidar da comunicação com os aficionados pelo esporte. Os pentacampeões do mundo, Gilberto Silva e Roberto Carlos, trouxeram para o Brasil a rede social Stryver. Ao contrário de todas as outras redes sociais, a ideia da Stryver é conversar diretamente com os apaixonados por futebol. O que eles querem é criar um espaço seguro para a interação dos torcedores com os jogadores. Mas como as paixões e as emoções afloram rapidamente com vitórias e derrotas, a rede social recorreu a uma ferramenta de inteligência artificial para bloquear comentários ofensivos. Quem utiliza o TikTok vai ver muita semelhança com o Stryver. Dos vídeos curtos, as transmissões ao vivo, além da interface para o usuário. Além da conversa, a Stryver quer incluir desafios e outros tipos de interação para os seguidores. O desafio agora é crescer o número de usuários da plataforma. Roberto Carlos, que tem mais de 9 milhões de seguidores no Instagram, ultrapassou mil seguidores na Stryver. A partida da rede social do futebol está só no começo, mas que esse bate-bola entre jogadores e torcedores seja com fair play. Esse foi o Fato Relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! O conteúdo do Nelfeed também está disponível no site da CNN Brasil.